O amor é flor que desabraxa A mais dura raça do coração Não importa a cor e a beleza Nem mesmo a riqueza Com a posição Ele nasce bonito e voa E não desentora na sua canção Com a lei E ver no ar E cruza o mar Sem censura O amor ultrapassa as barreiras E cruza o seu Senhor E o coração Ele é Um aroma gostoso Cheiro delicioso A mais pura noção Ele nasce bonito e voa E não desentora na sua canção Vou ali E perdoar E cruza o mar Sem censura Vou ali E perdoar E cruza o mar Sem censura O amor É o único laço Se nem mesmo a morte Conseguiu desfazer O amor Ensinou perdoar Ensinou confiar E compreender E compreender Ele nasce bonito e voa E não desentora na sua canção Com a lei Com a lei E perdoar E cruza o mar Sem censura Com a lei E perdoar E cruza o mar Sem censura Quando enfim Se quiseres saber Quem eu sou Perguntai ao riacho Que murmura A estrela Que cintila A flor Que desabrocha Ao pássaro Que canta Ao jovem Que espera Ao velho Que recorra Chama-me Amor Remédio Para todos os males Que atormentam O espírito Quando enfim Quiserem saber Quem eu sou Direi Meu nome É Senhor Jesus Cristo Ele nasce bonito e voa E não desentora na sua canção Voa a lei Voa a lei E perdoar E cruza o mar Sem censura Voa a lei E perdoar E cruza o mar Sem censura Sem censura E cruza o mar E cruza o mar Por caminhos Definei Os meus Pés Feliz Feliz E cruza o mar E cruza o mar E cruza o mar Que as lágrimas exigem Que o meu rosto vem molhar Só por centros feridos É quem possa se julgar Não restires meu espírito Do meu pobre coração Sem perder tudo na vida O apresentário fez Que quando tu contares Com os santos subirem Muito além das espelhas Eu então descontarei Não restires meu espírito Do meu pobre coração E perder tudo na vida 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 Palavra Verdadeira Palavra Verdadeira Estava situada Enquadrado com o pimento As tantas cidades Palavra Jerusalém Além não haverá Maldição contra alguém Olhar e não faças tal Porque estou com o ser o teu Vai nas palavras do livro E agora arás a ver Por meio de sua lâmpada Teus termos cedirão Nosso Deus nos ilumina Para sempre reinarão Ali não haverá Maldição nem a mentira Mas só estão escritos No livro da vida As tantas cidades Salva Jerusalém Ali não haverá Maldição contra alguém Olhar e não faças tal Hoje estou com o ser o teu Hoje estou com o ser o teu As malabras do livro E adorarás a ver Não haverá mais Só morte Nem tanto e nem sabor Jesus é a nossa luz É nosso governador Por isso meus irmãos Olhar e não faças tal Olhar e não faças tal Porque a guarda vida É clara como está Na sangra cidade Salva Jerusalém Ali não haverá Ali não haverá Maldição contra alguém Olhar e não faças tal Porque estou com o ser o teu Mas as palavras do livro E adorarás a Deus Então vamos seguir A mensagem do profeta É entrar nesta cidade Com suas marcas abertas A santa cidade Nova Jerusalém Ali não haverá Maldição contra alguém Olhar e não faças tal Porque estou com o ser o teu Mas as palavras do livro E adorarás a Deus A santa cidade Nova Jerusalém Ali não haverá Maldição contra alguém Olhar e não faças tal Quando estou com o ser o teu Mas as palavras do livro E adorarás a Deus E adorarás a Deus Assim eu fosse como os passarinhos Que somente me vem pra cantar Eu cantaria mil louvores a vez Todo dia ao dia inteiro Sem parar Dois grandes coisas Fez meu Deus por mim Correndo numa cruz pra me salvar Mas se eu fosse como os passarinhos Que o louvores a Jesus E a cantar E o louvores a Jesus Canta, canta Canta, canta Oh passarinho Exaltando ao seu Criador Mostrai aos homens Quando para a liberdade Em uma vida Sem ter ódio E nem rancor O seu cantar Tem gozo e harmonia Tem alegria E perfeita amor Vai cantando Oh passarinho Exaltando ao seu Criador Vai cantando Oh passarinho Exaltando ao seu Criador O seu Criador O seu Criador O seu Criador Ele faria como faz os passarinhos Cantava lindas melodias ao Senhor Deus fez o homem para lhe adorar Mas o pecado tirou a felicidade Canta, canta Oh passarinho Oh passarinho Mostrando aos homens O valor da liberdade Canta, canta Oh passarinho Exaltando ao seu Criador Mostrai aos homens Quando vale a liberdade Canta, canta Oh passarinho Exaltando ao seu Criador Mostrai aos homens Quando vale a liberdade E harmonia E harmonia Tem alegria E perfeita amor Vai cantando Oh passarinho Exaltando ao seu Criador Canta, canta Oh passarinho Exaltando ao seu Criador 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 Amém. Há muito tempo que Jesus me revelou Através do Espírito Santo Este seu imenso amor Estava no mundo perdido E também muito esquecido Jesus Cristo me achou Eu estava no deserto Pensando que estava certo Numa grande aflição Quando ouvi uma voz Era Jesus me chamando Para mim era um trovão Quando olhei para cima Então vi a luz divina Com um grande resplendor Veio em meu pensamento Com este discernimento É Jesus Cristo salvador Para Jesus me entreguei Em seu nome batizei Recebi o seu perdão Eu estou bem congregado Em Jesus Cristo revelado Como salvo sou cristão Eu estava meditando Dentro da igreja orando Recebi uma visão Lá no novo testamento Lá no novo testamento Em ato 2.38 Está a chave do cristão Há muito tempo Há muito tempo Que Jesus me revelou Através do Espírito Buscando Este seu imenso amor Estava no mundo perdido E também muito esquecido Jesus Cristo me achou Eu estava no deserto Pensando que estava certo Numa grande aflição Quando ouvi uma voz Era Jesus me chamando Para mim era um trovão Quando olhei para cima Então vi a luz divina Com um grande esplendor Creio em meu pensamento Com este discernimento É Jesus Cristo salvador Para Jesus me entreguei Em seu nome batizei Recebi o seu perdão Eu estou encontregado Em Jesus Cristo revelado Sou um salvo Sou cristão Eu estava meditando Dentro da igreja orando Recebi uma visão Recebi uma visão Lá no novo testamento Em Atos 2 38 Está a chave Pro cristão Música Lá no novo testamento Com o direito local Melano Com o direito local Ele vai ser um descanso Em seu nome E ela deve ser um descanso Com o direito local Que vem à cidade Paz e amor, é Jesus meu Salvador, Ponte que traz prazer, que nos dá o Consolador, Ponte da esperança, também da libertação, Ponte que está chorando, dentro do meu coração. Ponte da água da vida, vem vencer, vem beber, Ponte que traz saúde, pra quem vira perecer, Ponte da salvação, para quem perdido está, quem bebe nesta água, nunca mais se te terá. Ponte que alimenta, nossa vida de cristão, Ponte da liberdade, pra quem vive na prisão, Ponte que nos dá força, para sempre caminhar, Ponte da minha vida, quero sempre te louvar. Ponte da minha vida, quero sempre te louvar. Um dia comecei a meditar, e vi que não podia assim continuar, Então correndo fui, em busca de Jesus, E logo que encontrei, fui falando, Eis-me aqui, Senhor, corpo, alma e coração, para te servir. Fica comigo, Jesus, fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo. E hoje, eu me sinto tão feliz, que não sei como explicar, Só sei que Ele está sempre ao meu lado, e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, Ele é meu abrigo, por isso, não me canso de dizer, Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. Fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser, o seu amigo. E fez tudo acalmar Entrou no meu barco, esmendeu sua mão E fez tudo acalmar Como o ave que voa Que antes estava em prisão Como o cerdo que ao caminhar Como a luz que alugou Como aquele peregrino Que regressa ao lugar Sou feliz porque agora me tem perdoado Já me prestou Sou livre por fim, sim, sim Ele me libertou Me redimiu na luz Onde morreu Aleluia, eu sei, sim, sim Ele me libertou Sou feliz porque agora me tem perdoado Já me prestou Hoje é meu bem ser filho E meu gozo será Contemplar em tal como ele é Ao final desta era Mas enquanto o caminho Em suas mãos eu me vou Escalando este monte A estatura, a perfeição Sou livre por fim, sim, sim Ele me libertou Sou livre por fim, sim, sim Ele me libertou Sou livre por fim, sim, sim, sim Sou livre por fim, sim, sim Ele me libertou Sou livre por fim, sim, 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 sim Ele me libertou Sou feliz porque agora me tem perdoado Já me libertou Sou feliz porque agora me tem perdoado Já me libertou Sou livre por fim, sim, sim, sim Sou livre por fim, sim, sim Ele me libertou Sou livre por fim, sim, sim Sou livre por fim, sim, sim Sou livre por fim, sim, sim Ele me libertou Querendo tragar minha mão Mas eu tenho uma ampla Em que posso confiar Essa ampla é Jesus Veio para me salvar Minha ampla é Jesus Minha ampla é Jesus Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier Meu barco vai navegando, viajando pela fé Certa vez aconteceu, os discípulos do Senhor Eles iam navegando, juntos com o Redentor De repente a tempestade contra o barco levantou Mas ali está a ampla, é Jesus o Salvador Minha ampla é Jesus Minha ampla é Jesus Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier Meu barco vai navegando, viajando pela fé Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui O importante é a ampla, que dá o sustento ali Tenho visto lindos barcos, naufragando por aí Por faltar esta ampla, que é tudo para mim Minha ampla é Jesus Minha ampla é Jesus Minha ampla é Jesus Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier Meu barco vai navegando, viajando pela fé Minha ampla é Jesus Minha ampla é Jesus Minha ampla é Jesus Minha ampla é Jesus Venha os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier E o barco vai navegando, viajando pela fé. Como é bonito contemplar as verdes matas, quando escurece tem perfume de uma flor. Já vem distante o barulho da cascada, em tudo isso eu vejo a mão do meu Senhor. Os passarinhos estão cantando de alegria, um novo dia ilumina o meu sertão. Eu me levanto e dobro os joelhos nesta hora, pra Jesus Cristo faço a minha oração. Eu vejo a chuva quando cai lá nas alturas, lá no roçado vejo as plantas a crescer. Os passarinhos que enfeita a natureza, Deus cuida deles não deixando perecer. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. O Deus que eu sirvo é verdadeiro, é poderoso. Ele é tremendo, é maravilhoso. Em nenhum momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo é fiel, é justo, é perfeito, Ele é santo. De ser serva dEle me orgulho tanto, é um privilégio servir este Deus. O Deus que eu sirvo é fiel, é perfeito, é perfeito, Ele é santo. Em nenhum momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo é fiel, é perfeito, é perfeito, Ele é santo. De ser servo dEle me orgulho tanto, é um privilégio servir este Deus. O Deus que eu sirvo é fiel, é perfeito, Ele é santo. O Deus que eu sirvo é fiel, é perfeito, Ele é santo. O Deus que eu sirvo é perfeito, Ele é santo. O Deus que eu sirvo é perfeito, Ele é santo. e das armadilhas o Deus que eu sirvo opera milagre e faz maravilhas o Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro é Deus poderoso Ele é tremendo Ele é maravilhoso em nenhum morrer Deus tem seus filhos Deus o Deus que eu sirvo é fiel e justo é perfeito Ele é santo e ser servo Ele de orgulho é um privilégio ser vir este Deus o Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro é Deus poderoso Ele é tremendo Ele é maravilhoso em nenhum momento esquece os filhos Deus o Deus que eu sirvo é fiel e justo é perfeito Ele é santo e ser servo Ele me orgulho tão é um privilégio ser vir este Deus Deus que eu sirvo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que operou no passado fez o sol parar fez o mar se abrir com um simples cajado fez cair muralhas em meio a batalha deu um gol gigante provou provou que me ama me tirou da lama e me fez vencedor o Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro é Deus poderoso Ele é tremendo Ele é maravilhoso em nenhum momento esquece os filhos ser o Deus que eu sirvo é fiel e justo é perfeito Ele é santo e ser servo Ele me orgulho tanto é um privilégio Deus que eu sirvo o Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro é Deus poderoso Ele é tremendo Ele é maravilhoso em nenhum momento esquece os filhos seus o Deus que eu sirvo é fiel e justo é perfeito Ele é santo e sem servo Ele me orgulho é um privilégio ser vire-se Deus você pergunta porque tenho um rosto triste se é saudades que eu sinto de alguém sim é verdade é saudades que eu sinto da minha pátria chamada Jerusalém pátria querida que saudades que eu sinto não te esqueço você é meu e no lugar as tuas ruas são de pernas preciosas aonde um dia junto a Cristo irei andar todas as coisas deste mundo são passageiras e como sempre se acabarão todas as coisas que eu tenho em minha pátria serão eternas como eu serei também pátria querida tem saudades que eu sinto não te esqueço você é meu e no lugar as tuas ruas são de pernas preciosas aonde um dia junto a Cristo irei andar na minha pátria lá não sou um peregrino mas nesta terra vivo a peregrina e passo a passo vou seguindo o meu caminho até o bom senhor e rei vir me buscar pátria querida que saudades que eu sinto não te esqueço você é meu e no lugar as tuas ruas são de pernas preciosas aonde um dia junto a Cristo irei andar pátria querida pátria querida que saudades que eu sinto não te esqueço você é meu e no lugar as tuas ruas são de pernas preciosas aonde um dia junto a Cristo irei andar e no caminhão pelo mundo Deus tem pará dentro das lutas e outras estou a mesmulhar eu não tenho tempo nem para descansar não posso parar Sou um filho de Deus Sou um caminhão de pé E aprendi Que perder uma luta Não é o fim Sei que é difícil as vezes Suportar O meu erro Mas eu não posso parar Sei que é preciso de ti Dá-me forças pra continuar Até o fim Eu vou lutar Agora é Pai de Deus Eu vou chegar onde está Jesus E nada é Deus Eu vou lutar Agora é Pai de Deus Eu vou chegar onde está Jesus E nada é Eu vou chegar onde está Jesus Eu vou chegar onde está Jesus Eu vou chegar naquela Eu vou chegar onde está Jesus Sou um caminhante de fé, criado em ti Porque perder uma luta não é o fim Sei que é difícil as vezes suportar O meu erro, mas eu não posso parar Deus, eu preciso de ti Dá-me força pra continuar até o fim Eu vou lutar, nada é pai de mim Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Deus, eu preciso de ti Dá-me força pra continuar até o fim Eu vou lutar, nada é pai de mim Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré Mas se você, meu filho, resistir de mim Perdi, não resistirei Mas se você, meu filho, resistir de mim Perdi, não resistir de mim Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré